Oi, crianças do terceiro ano, aqui é a Tia Alessandra, estou aqui com vocês para nós corrigirmos a tarefa que ontem foi explicada das páginas 62 a 64, já aprendi, fazendo uma recapitulação do que nós já estudamos até o momento, do decorrer deste capítulo. Então, na página 62, a gente abre aí com uma imagem da usina hidrelétrica de Itaipu, que vem das cataratas do Iguaçu, e na questão número 1, pergunto o seguinte, os elementos naturais da região onde se localizam as cataratas do Iguaçu que combinados permitem a usina hidrelétrica de Itaipu produzir energia são? A resposta correta é hidrografia e relevo. Hidrografia é a quantidade de água presente, né, que vem dessas cataratas, e o relevo, né, que vai produzir a queda dessa água gerando a energia. Na página 63, nós temos a questão número 2, explique como é possível perceber as constantes transformações do espaço natural e cite exemplos. Então, nós temos aí como resposta, é possível perceber por meio da observação do comportamento dos elementos naturais, como a vegetação, que pode mudar devido ao volume de água, o volume da água, dos rios e cursos da água, tá, o aspecto das rochas desgastadas. São transformações que podem ocorrer no espaço natural. No exercício 3, pede para você ler esse texto falando sobre a movimentação das placas tectônicas, que ocasionou esse tipo de paisagem num parque lá na Islândia. E aí diz o seguinte, a partir da análise do texto e da imagem, é possível concluir que o agente responsável pela modificação da paisagem retratada, ou seja, dessa paisagem mostrada aí acima, que chamou a atenção do fotógrafo é, vamos lá, O movimento realizado pelas placas tectônicas, que a cada ano afastam-se de 2,5 centímetros uma da outra. Então, a resposta correta é a letra D. Então, o movimento das placas tectônicas é o que ocasionou a modificação dessa paisagem retratada aí acima. Agora, vamos para a página 64. Na página 64, nós temos aquela charge, onde essa senhora para nesse determinado lugar, olha a fotografia e diz, A floresta era linda. E o filho dela pergunta, o que era floresta, mãe? Então, chegou a um patamar aí de situação que essa criança nunca soube o que era floresta. E para responder as questões 4 e 5, é preciso observar bem essa charge. Na questão número 4, diz, explique a consequência desse tipo de alteração para o solo daquele lugar. Então, o que é que acontece? Ao retirar a cobertura vegetal do solo, ou seja, todas aquelas árvores que cobriam o solo, o ser humano deixa o solo mais exposto à ação da chuva e do vento, causando a erosão. Então, qual que é a consequência? Ao retirar a cobertura vegetal desse solo, o homem desprotege o solo. É a mesma coisa que nós estarmos dormindo, cobertos pelo edredom, pela coxa ou pelo lençol, e de repente é retirado de cima da gente, a gente fica exposto. Então, ao retirar a cobertura vegetal desse solo, o solo ficou exposto à ação dos agentes externos, como o vento, a ação das chuvas, o que ocasionou esse buraco aí, ó, a erosão, tá? Na questão número 5, diz o seguinte, A partir da leitura da charge e dos estudos do capítulo, pode-se afirmar que a erosão apresentada, a erosão da charge, foi causada principalmente pela ação da água. Letra B é a resposta correta. Essa erosão aí, ela foi... Dá uma olhadinha que se você observar aqui, ó, vou colocar o meu dedo, aqui nós temos o curso de uma água, tá? Então, essa erosão aí foi mais provocada pela ação da água. E assim a gente conclui a correção da nossa tarefa de geografia dessa semana. Continue estudando, se esforçando a cada dia. Beijinhos!